Vamos matar as saudades das festas? A Hebraica de São Paulo realizou em 2019 a grande festa Rock Cover com a banda Viva Noite e a participação do cantor Supla, uma parceria com o bar Charles Edward. Veja como foi. Após o sucesso da primeira edição, a segunda veio ainda maior com a banda Viva Noite e o DJ Roger P.A., que tomaram conta da Praça Carmel, tornando essa festa muito mais especial. Todos os eventos da Hebraica são maravilhosos. E esse evento em especial, porque a gente está na véspera de Rosh Hashanah, e todos os amigos estão aqui reunidos para a gente celebrar não somente um ano novo que se aproxima, mas celebrar a amizade, e celebrar a vida e celebrar essa energia maravilhosa que está todo dia aqui na Hebraica. É um prazer poder fazer meu aniversário numa festa que eu mesmo organizo com o meu grupo, com a minha equipe, que é maravilhosa. A Hebraica de São Paulo tem o prazer de receber um evento de proporção diferenciada com a banda Viva Noite, com a banda Viva Noite, com o DJ do Bar Charles Edward. A gente tem feito todo ano um evento, um ou dois eventos desse porte, e tem sido muito bom poder oferecer isso ao associado. Esse projeto Rockover, essa é a segunda edição. A primeira edição a gente teve Bon Jovi, Bon Jovi foi incrível, foi um sucesso. Fala pra mim o que o pessoal pode esperar essa noite. Olha, pode esperar que a gente vai dançar muito hoje, eu não quero ver ninguém sem dançar. Inclusive essa mulher vai ajudar a gente aqui com essas tequilas, entendeu? Fala pra mim como que foi o show. Eu não posso falar palavrão, né? Eu vou falar que foi incrível, é sempre incrível ter a oportunidade de fazer parte de uma festa tão gigantesca e tão feliz como essa. A gente só tem a agradecer, Viva Noite agradece. Muito obrigado, é isso. Obrigado! Obrigado, é o seu jeito de lição. Cheio de cervejas e vivendo de razão. Mas eu não sou, mas quero ser igual a quem me diz. Desventa igual. Subla, fala pra mim como que foi esse show de Hebraico. Ah, pra mim é muito louco. Meu amigo falou, você quer vir aqui tocar? Eu passo aí, tudo bem, vamos tocar. Não, é porque eu jogava basquete aqui na Hebraica, contra a Hebraica. Então pra mim foi muito legal. Pegou o pessoal de surpresa. Até eu fui pego de surpresa hoje. Minha namorada chegou hoje, de Nova York. Fala, vou fazer uma coisa louca agora, acabaram de me ligar, se tá tudo bem. Fala, vamos, 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 vamos. Foi fome. Me diverti bastante. Deve bater uma nostalgia pra todo mundo, né? Que pelo menos jogou basquete comigo na época. Mas o que eu queria é que eu senti muito amor no Hebraico. Obrigado. Obrigado. A noite teve comemoração de aniversariantes e o público aprovou a festa. A festa tá espetacular, a gente tá conseguindo manter no mesmo nível das festas anteriores. Parabéns, todo o pessoal com organização. É muito bom receber as pessoas e tá mostrando que a gente tem condições de dar esse tipo de espetáculo pro nosso público. Estamos nos despedindo de 5.779 em alto estilo. Muita gente que eu não via há muito tempo. Esse é o nosso objetivo, né? Trazer esse público entre 35 e 60 anos, 55 de volta pro clube. Acho que isso é o tipo da festa que atrai e é muito legal. E vocês, se conheceram na última festa. Como que foi pra você? E agora tá curtindo mais uma agora com ela? É, tá bem gostoso. Foi bem divertido. As festas que a Branca tá organizando são muito boas. Achei maravilhosa, a organização maravilhosa, a comida maravilhosa, o show maravilhoso, o DJ maravilhoso. Recomendo virem sempre. Posso falar, podia fazer uma balada dessas uma vez por mês. E agora tá curtindo mais uma vez por mês. E agora tá curtindo mais uma vez por mês. E agora tá curtindo mais uma vez por mês. E agora tá curtindo mais uma vez por mês. E agora tá curtindo mais uma vez por mês. E agora tá curtindo mais uma vez por mês. Obrigado.